É o Rogerinho Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você coiba me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você coiba me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você coiba me atacando e eu só com um vento ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escassam procurando corte São dois corações desportando quem é o mais forte Você coiba me atacando e eu só com um vento ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escassam procurando corte São dois corações desportando quem é o mais forte Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro